Música Realizamos mais uma reunião de ministros e altas autoridades do Mercosul que tratam da questão de gestão de risco e desastre Música E exigido que nós, governo brasileiro, na parceria também em cooperação com os governos é aqui da região do Mercosul, sejamos mais integrados na resposta, no planejamento e na gestão de risco e desastre Música Então, essa integração conjunta que nós estamos trabalhando para construir protocolos para ajuda humanitária e alertas precoces é da maior importância e isso ficou muito claro hoje aqui nas palavras dos ministros do Mercosul A Agência Brasileira de Cooperação, Ministério das Relações Exteriores é o órgão do Itamaraty que faz a interlocução internacional nesta área junto com o Ministério da Integração e da Organização Regional Música Eu quero agradecer em nome do presidente Lula o apoio recebido pelo Paraguai, Uruguai e Argentina na condição de presidente pró-templo desse grupo e agora dedicar também todo o apoio do Brasil para que o Paraguai que assume esta presidência possa dar continuidade e intensificarmos juntos a cooperação Música 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 Música